este vídeo é um oferecimento da loja spartan games acessem o nosso site portal spartangames.com.br ou visitem a nossa loja todos os jogos e consoles você encontra aqui Fala garoto, fala garoto, voltando aqui com The Legend of Vans, galera, episódio 27, Elixirimu, belezinha, vamos aí, agora a gente vai falar aqui com o Tommy, né, o irmão do Joel, que a gente pensou, eu pelo menos pensei que ele estava morto, né, no começo do jogo, então a gente está encontrando o irmão dele 20 anos depois, então reencontrei emocionante, então vamos lá, vamos lá, vamos aqui, ver o que ele quer falar com o Joel, ceninha Que equipe você tem aqui, hein São gente boa Aqui é uma segunda chance para eles Uma segunda chance para todos Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho Acho que tem a ver com aquela garota Tem tudo a ver com aquela garotinha Bom Vai, me conta Ela é imune Mas aqui Fala sério Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens e nada Eu também não acreditaria, mas posso mostrar Tudo bem Acredito Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes Bom, você é amigo deles Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão Eu não estou pedindo muito, Tommy, só quero alguns equipamentos, o suficiente para ir embora Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy, é por sua maldita causa Minha causa é minha família agora O que você está pedindo não é tão fácil assim Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso Eles têm famílias também Tommy, eu preciso disso Quer equipamento? Legal Mas eu não vou ficar com essa garota É assim que você me paga, é? Pagar Por todos esses anos que eu cuidei de nós Cuidou? Chama isso de cuidar Eu só tenho pesadelos daqueles anos Você sobreviveu graças a mim Não valeu a pena Eu trago a cura para a humanidade, você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa Coloque as mãos em mim de novo, isso não vai acabar bem O que foi isso? Estamos sendo atacados Ainda lembra como matar, não é? É... Merda! Peguem eles! E aí galera Voltando aqui depois da ceninha No meio de um tiroteio aqui com o irmão do Joel Tommy Então... Vamos aí Na pegada Oh... Ah... 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 O que é isso? 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 De novo aqui com a Maria e K.L. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui. O que está acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda, uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria. Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela está agradecida. Eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O que? Eu não ouvi. Joel. O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Para que lado? Vamos. Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta para dentro. Ajuda os outros a limpar. Tá. Calma. Calma. E aí galera, voltando aqui, depois da ceninha, Tommy ali conversando com a Maria, ele falou que iria ajudar ali a levar a Ellie aos vagalumes, que foi o pedido que o Joel tinha feito ali meio que querendo se livrar dela. Não pensando muito na atitude dele. Mas aí agora voltando, terminando a cena ali, voltando, a Ellie fugiu. Pegou um cavalo e fugiu. Aí agora tá o Tommy e o Joel em busca dela. Porque provavelmente ela sentiu que o Joel tava querendo abandonar a Ellie, então ela meio que deve ter se enfesado e pegou o cavalo ali e acabou aprontando esse daí, né? Também já combina com a idade dela, adolescente e tal, e pô, também é foda, né? Minha não se sentiu um peso ali para o Joel. Agora a gente vai encontrar ela. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai encontrar, se vai acontecer alguma coisa com ela ou não. Eu tava falando lá, uma parte que eu... Ó, pegadinha aqui de cavalo. Uma parte que eu tava falando lá, que eu também... Mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando a série, né? Que nem eu falei, não tô divulgando muito, não tô divulgando nos grupos que eu costumo divulgar no Facebook. Então eu parei um pouquinho, né, de divulgar, concentrei mais em gravar aqui e tal e... Ultimamente não tenho divulgado tanto. Até porque eu tô meio sem tempo e meio sem paciência também pra ficar divulgando e tal. Eu nem tô mexendo tanto, né? Facebook, essas coisas assim. Nem no canal mesmo eu tô... Tô dando muita atenção ultimamente. Eu tô vendo outras coisas aí. Opa, ó, a gente chegou numa parte aí. Sempre tem que ter os cara, né, pra atrapalhar. Que maluco lá no fundo, lá, ó. É, tem que usar... Vamos usar isso aqui, né? Já que tem, vamos... Mano, não pegou. Agora pegou. Cadê? Cadê? Opa. Vamos lá em cima aqui. Tome. Nossa, esse daí morreu bonito, hein. Fui jogar o Molotov e deu tiro bem na hora. Fui jogar o Molotov. Opa. Opa. Aí. Você pegou bonito, hein. Vou deixar a munição lá, tem que pegar. Que coisa eu pego. Deixa eu... Acho que tem mais um carinha aqui. Deixa eu matar ele. E... Vai ficar tranquilo pra... Fazer a limpa na área. Toma. Acabou, mano. Tá muito longe. O cara não vai fazer eu dar a volta lá pra matar ele, não, né? Vamos pegar a munição aqui. Aí. Tá ali, trouxa. Toma. Toma. Caralho, o maluco tomou dois tiros e ainda tá de pé. É que ele tá com colete também, né? Mas... Colete é bom, hein. Qual que é a marca desse aí que eu vou comprar um pra mim desse aí? Ai. Nossa, o outro tomou bonito, hein. Só no jugular. Vamos dar uma investigada aqui, ver se tem algum item. Agora é aquela hora que vocês adoram. Que eu vasculho. Bastante. Restei os itens. Isso aí. Vamos lá. Munição de nove milímetros. Melhor que nada, né? Vamos pegar os cavalos aqui. Vamos. De volta aos cavalos. Opa, epona aí. É quem jogou Ocarina of Time. Vamos embora. A Ellie não está aqui. Se passou aqui, ela foi bem ligeira, hein. Tinha uns malucos aqui. Ou alguém pegou ela. Não sei. Vamos ver agora. Vamos descobrir juntos aqui. Pulinho. Cenário maravilhoso. Cenário maravilhoso. Ó. Tem pegadas aí, ó. Tá comentado ali. Espera que não tenha pegado, né. Tomara que ninguém tenha pego ela, né. Tomara que ela foi ligeira. Apesar de não ter sido muito ligeira, de já ter fugido, né. Mas beleza. Cenário maravilhosinho. Pra dar uma renderização ali, né. Meio tipo GTA também, porque, né. Já estamos passando uma geração pra outra, até por causa disso aí também, né. Não tem como, tá tudo carregadinho bonitinho, não. Opa. Olha lá o cavalo lá. Essa parte lembrou um pouquinho também o Red Dead Redemption, né. Não sei se... Quem jogou também sentiu isso. É, ela tá na casa aqui de boa, mano. A menina tá mais ligeira com esse cara. Dá aquela vasculhada marota, né. Casa aqui parece ser chique. Deve ter alguma coisa boa. Pelo menos é o que a gente espera. Tem alguma coisa ali, cheio. Sanguito. Tem alguma coisa ali. Opa, munição cheio da... Da 12 lá de cano curto. Da 12 lá de cano curto. TáQUittim. E aí... Tch-tch-ten! Tch-tch-tch-tch-tch-tch. É, não tinha muita coisa ali não Vamos continuar aqui, vamos subir Vamos ver se tem mais coisas aqui em cima, né Porque lá embaixo tava fraco Gibizinho, ponto zero Banheirinho sempre não tem nada Dificilmente tem alguma coisa Quando tem, raramente é um pontinho de habilidade, né É raro também ter isso aí Banheirinho Essa casa aqui é boa, hein, mano Essa suíte, pá Banheiro, porra Esse banheiro aí é maior que o meu quarto, mano Banheiro Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes Decidi qual blusa combina com qual saia Que bizarro Vem, vamos embora, vamos E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco É uma tremenda idiotice Então estamos os dois decepcionados, um com o outro O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo O Tommy conhece essa área como... Ah, dane-se Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim Pare de besteira Do que você tem medo? De que eu termine como o Summer? Eu não vou me infectar Eu posso cuidar de mim mesma Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy? Eu não sou a ela, sabia? O que? A Maria me contou da Sarah Ellie! Olha aqui, Ellie Esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joel Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram Todo mundo Menos você E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai E nós vamos nos separar Preparem-se Temos companhia Tem dois entrando Já tem mais aqui dentro E aí galera Voltando aqui Depois da cena E esse Papo sério Da Joel Do Joel Do Joel com a Ellie Desculpa aí Depois eu até comento aí Esse papo deles Porque Já tem mais caras chatas aqui Mais bandidos aí Encheram nosso saco Não é pra variar Então vou dar cabo neles aqui Então vamos concentrar aqui E Limpar a casa Digamos assim Vou vir aqui Opa Cigarabra Totalmente Ah não Deixa eu botar essa do outro Vou fudir Trouxa Toma Uma peixeirinha Cadê Não dá uma vasculhada aqui Acho que só tem Aqui nos quartos Não tem Tá lá embaixo Jogado fumacinha Toma Ah Morreu Fala fumacinha também Ai Nossa Essa foi no bucho Tome Será que tem mais? Essa fumacinha aqui De açúcar Aqui É Eficiente Comecei a usar mais agora Comecei a dar utilidade Eu pensava que não era tão boa Mas Ajuda bastante Opa Quer ajuda pra subir? Não precisa Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Universidade lá do Colorado, lá no laboratório. Então é isso aí, eu vou terminar o episódio aqui, a gente se vê no próximo episódio. Falou, fui! Até mais!